Então, nos primeiros encontros assim, eu gosto que as mulheres cantem pra mim, que eu sou um cara muito romântico, né? Quem canta pra mim? Como é, amigo? Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O quê? Eu não acredito! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô ensinando o teu e meu desejo! Meu Deus! De onde vem a miséria? Eu abracei você e aquele menino lá! Eu sou da bagaceira, mas eu sou da bagagem! Ah, sou bom! Meu Deus! Meu Deus!